VAMBORA 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 VAMO BRINCAR UM POUQUINHO AQUI NO AI RICO NARGAMOS UI SENHORES ESTAMOS BRINCANDO DE SER BOM NO AI RACER TAMBÉ CONHECIDO COMO CORRENDO CONTRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Estamos em Mid Ohio, como os senhores muito bem devem saber Se você não sabe, você não passou na prova do turco de conhecimentos automobilísticos aleatórios Essa é a versão que a Indy corre, né? 4X Acho que é possível ser ruim Inclusive contra a inteligência artificial Essa é a versão que a Indy corre, se não me engano Porque não tem uma buzz stop logo depois da curva 1 Aqui são 15 minutos de corrida Essa é a parte mais delícia do Air Race Essa curva aqui, aí ela desce Aí a gente já fica tomando cuidado Cuidado que tem muito carro Esse fluxo todo aqui, ó É muito legal, cara Sozinho é muito mais legal, obviamente Porque a gente não precisa se preocupar em não bater no amiguinho robô Como eu disse, são 15 minutos de corrida É a primeira vez que eu estou correndo nessa configuração aqui contra a inteligência artificial Coloquei a dificuldade entre 80% e 85% Eu ia colocar até um pouco mais ali Mas agora o Air Race, nas opções de inteligência artificial Ele coloca mais ou menos o que se refere a cada dificuldade A gente começa no Amador que é até 60% Depois tem Hot Hot alguma coisa que é até 80% se não me engano Ah, não sei, de 80% a 100% é profissional e depois é Chitro Eu ia colocar mais, mas eu fiquei intimidado pelos adjetivos que ele estava me dando ali E eu fiquei... Não tenho tanta auto-estima assim Aí eu abaixei um pouquinho, mas vamos ver, tá? Segunda voltinha completada Esse carrinho eu adoro É o único carro que eu não sou uma topeira ambulante O que não muda muito, e eu de novo não lembro se tem opção quanto a isso, é a agressividade Nunca que eu farei uma ultrapassagem daqui Está do lado ainda, você vê que está aqui do lado É, acho que não Acho que deveria estar um pouco mais agressivo Eles não mudam a linha, né? Na hora de defender a posição Passar um... Espera aí Sai de frente aqui Passar uma pessoa real é muito mais difícil do que... Do que aparece aqui Do que a... A IA do ARC proporciona Mas é gostoso, esse carrinho é uma delícia Eles arrumaram um pouco o problema dos pneus, né? Que estava... Saindo numa temperatura muito baixa O carro é quase... Quase impraticável de fazer curva no começo Com o modelo de pneus que eles tinham atualizado há alguns meses Agora ele... Ele parte de uma temperatura mais alta um pouco Então... Por mais que ainda fique um pouco... Sem tração Nas primeiras voltas Depois... Ele já começa um pouquinho melhor Bem melhor do que ele começava antes Depois melhora mais ainda Então está bem de boa agora É um carrinho com potência muito baixa, né? Então... Não é um problema muito sério Olha, passando o voo daqui É, cara É, cara Sou bom, hein? Tô correndo com 85% E tô passando uma galerinha Mas tinha que ter mais agressividade Às vezes nem a velocidade dos pilotos virtuais aqui É mais o... O quanto eles conseguem defender a posição Porque tirar do lado, frear mais tarde e passar fica muito fácil Ui! Segura, manjuga Volantinho BMW aqui Bonitinho Não combina com o carro Mas... O aro é mais ou menos do tamanho Que esses carros têm na realidade Eu queria um... Tem um negocinho... Uns... Tipo uns adesivos... Metalizados... Ou... Rígidos que você compra E cola na frente do volante Eu queria alguns desses Mas eu não sei... De ninguém que vende no Brasil Eu queria com várias... Montadoras Para poder pelo menos... Colocar a montadora correspondente Toda vez que eu for correr com o carro De determinada fabricante Mas... Não acho ninguém que venda isso aqui Não é... Você vai ver um pouquinho tarde Ah, pista bem legal... Mídio de Erraio é incrível É incrível A ING geralmente larga nessas regras Nessa repa Nessa repa Porque ela é bem maior Que a repa principal Como os carros lá são muito mais velozes Eles precisam de muito mais espaço Pra poder desenvolver com segurança A velocidade no começo da corrida Se não, você larga Logo em seguida já tem uma curva aí Pra dar Pra dar cocô É um minuto Fora que um monte de carro E largar na curva, né? Aí é complicado O cara tá largando lá atrás, ainda tem que largar No meio de uma curva Se bem que o grid diminuiu Não sei se isso seria problema Hoje em dia Quando era kart, com certeza era Com 30 carros numa pista dessa Não, 30 não chegou aqui, mas uns 28, 26 Hoje a Indy conta com 20 Talvez 22 Essa temporada, eu não lembro Eu sei que a McLaren vai entrar, mas eles Acho que eles entraram no Com alguma parceria com a Schmidt Patterson Uma coisa assim Cuidado Uh, não pega essa zebra Essa zebra ali Dependendo do jeito que você pega Ela puxa o carro pra esquerda E aí você tá com a força no muro Mas eu imagino É uma delícia Adoro esse carro Eu vou ter regulado um pouquinho melhor O ponta-giro Vou pôr um F3 aqui Pra eu ver que posição que eu peço Na primeira posição Vou tentar gravar alguma Fazer alguma corrida online Essa semana Voltando aos poucos A gravar vídeos O carro sai de tudo quanto é lado Nessa parte Mas é gostoso demais Com esse carrinho aqui Dá pra controlar bem Mas com o carrinho mais veloz Fica complicado Parece que dá pra correr Eu vou fazer uma corrida Teste também Pra ver Como que tá Pra quem não sabe A parte do staff do iRacing Boa parte do staff do iRacing Fez parte da Copyrus A empresa que desenvolveu Com muita qualidade Simuladores lendários Como Nascar Nascar 4 Nascar Race Em 2003 O pessoal Tem uma parte Eu não sei se tem muito ainda Que chegou a desenvolver O Grand Prix Legends Tem o pessoal Do staff do GPL Também Aqui no iRacing Enfim É um pessoal que tem Mas do que respeitar o Oval É um pessoal que tem Bastante expertise Em Oval E corridas offline Em Oval Porque é a inteligência artificial Do Nascar Racing Principalmente o Nascar Racing 2003 Era muito legal Foi o primeiro simulador Acho que o primeiro simulador Que eu corri online Foi o Nascar 4 Lá pra 2001 Eu acho Nossa Foi muito tempo Logo que eu coloquei Banda larga na minha casa Era Speed na época Uma tristeza 256 KB Mas dá pra brincar Com 5, 6 pessoas Dá pra brincar Mas a disputa Campeonato assim Foi a primeira vez Foi no Nascar Racing 2003 Pessoal da Nascar Brasil Lá no Fórum do Auto Racing Muito tempo Muito tempo Meu Deus Mas de qualquer forma Eles tinham a opção De corrida offline Era um simulador tradicional Com campeonato offline Tudo mais Todas as pistas E tal E era bem legal A inteligência artificial Funcionava muito bem Inclusive com bandeiras Amarela Depois a gente faz um teste Pra ver como que funciona Aí eu troco o volante Coloco o volante De máscara Que eu tenho E a gente Finge que é o Jeff Gordon Ou Kyle Patty Kyle Patty Fala igual Redneck I'm here In New Hampshire Driving this old Olds Mobile Esse é o SMM O meu sotaque de Redneck I'm here Watching a Nascar Racing With my buddy Kyle Patty Desculpa O meu deus Eu ia falar Sai de frente Não precisou nem falar Dentro Saímos mais Bem tracionados Será que dá pra passar No turvão aqui Acho que não Vamos ver Foi É Foi porque A inteligência artificial Se um pilotinho Mediano Já jogava O carro padrão Ele não passava Nem se tivesse Um Fórmula 1 Se tivesse Deve ter essa volta De outra forma cara, os carros do computador seguem uma trajetória adequada, eles não batem, não fazem valdeiragem, se bem que isso seria um pouco mais realista, mas eles não causam problemas estranhos. Fazem tempos de volta ok, eu acho que eu deveria ter colocado um pouquinho mais de dificuldade aqui, mas pelo menos eu estou brincando de ultrapassar fingindo que eu sou bom, desculpa, mas o que falta, o que continua faltando, o que continua deixando ele muito atrás do R-Infector 2, por exemplo, é a capacidade da inteligência artificial fazer um traçado defensivo quando você está para fazer uma ultrapassagem. Isso deixa muito a desejar porque é só chegar de lado, chegar atrás, jogar para o lado e passar sem maiores dificuldades. Olha, olha isso, não existe isso. Eu queria jogar para a esquerda ali, tentar fazer um traçado defensivo. Não, não precisa nada ser realista, não precisa ser extremamente realista como é contra pilotos de verdade, mas precisava ter essa característica, né? A ideia de tentar manter a posição, tentar defender a posição, mesmo que seja por uma volta, por uma curva ali só. Vamos ver se no decorrer do desenvolvimento aqui, ainda é beta, né? Ainda não é a versão final, são só algumas pistas, alguns carros, mas vamos ver se... Se no decorrer do desenvolvimento, eles conseguem implantar isso. Ia ser legal, cara. Não vai dar para passar o pessoal da frente ali, mas tá bom. É isso aí, no mais, é gostoso demais colocar esse carrinho aqui. Não dá para fazer, para treinar muito para correr online. Então, a gente finge que é bom correr offline também no iRacing agora, mas eu pretendo fazer corridas online muito em breve. Eu sei que deixa eu andar um pouquinho, mas eu vou chegar aí para os blocos, né? Mas pessoal, se vocês gostaram, deixa like, comenta, compartilha. Fala o que vocês estão achando, se vocês estão experimentando essas opções que o ARRI está dando para correr contra a inteligente artificial. Se vocês acham legal, se vocês acham legal, ou se vocês focam mesmo no online, que é a única coisa que eu faço aqui no serviço, beleza? No mais, a gente volta muito em breve com mais vídeos aqui no canal do Pirco, tentando voltar a subir vídeos aqui para o canal. O meu resultado. É, tá bom. Sétima posição. É isso aí. Senhores, como eu disse, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Falou, tchau, tchau.